... ... ... ... ... ... ... o que é que não faz isso? e a feita, que também a vir dar-nos todas as informações de novo, hoje em dia tá bom tá bom e a gente vai fazer isso 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 pelo menos que a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso vai fazer isso e a gente vai fazer isso porque tu acha uma coisa por causa que a gente não fez estrogen tudo acho que é Crown pode fazer essa coisa e a gente vai fazer isso gracias vai receber Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?